Salve galera, beleza? Mais um videozão Nova atualização galera do Spera em Casa Simulator Vamos ver de novo aí galera Veio a nova Saveiro Saveiro Cross, topzera mesmo Vamos aqui modificar ela na oficina Vamos colocar uma cor aqui Deixa ela branca, rodas Então o link para você atualizar o jogo na descrição do vídeo, beleza? Vamos mudar sua roda aqui Já deu a noite aqui no game Você é louco, tem aquele jeito Vamos colocar só o nosso Saveiro Toda rebaixada daquele jeito Deixa o seu like no vídeo, é novo no canal Se inscreva aí, beleza? Vamos ver se vem alguma coisa nova aqui na cidade Só falta o Tensinho não galera, é só o automotivo Mas o só o automotivo aí vai estar vindo no game também Vamos ver se vem alguma coisa nova, é só o Tensinho não vai estar vindo no game Então atualiza o game aí mano, pelo link da descrição, beleza? Tamo junto, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal aí Essa função não tá disponível ainda E essa vez de novo somente a nossa Saveiro E algumas modificações aí no mapa Só ver o Zinho aqui que ela tá chave né mano Vamos passar ali no posto com a Saveiro daquele jeito E aí E aí E aí E aí